Oi, pessoal! Tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para o programa Oshin Ciência e Cultura Vamos Brincar. Neste programa, vamos falar sobre Sistema Solar. Teremos entrevistas, música, história... Vai ser bem legal! Vai ser sábado, dia 28 de novembro, às 16h, no YouTube. Conto com vocês! Ciência e cultura, vamos brincar? Tchau! Legenda Adriana Zanotto